Ok, a proposta é... Azucrinar o assassino Eu acabei de jogar uma partida agora, nem terminei O assassino simplesmente pulou fora Desistiu, sei lá que diabo foi que ele fez Aí caiu a partida, né? Ah, meu amigo, desse jeito não dá certo, não Era um doutor Tá, meu, todo mundo fazia um dia de gato e sapato É, meteu um cacete nele com força e tudo mais Ele não aguentou, né? Vamos ver se aqui Esse eu também não desiste Vamos lá Ixi, esse mapa é do maior valor Esse mapa Vamos logo aqui, ó Ixi, ahahahah É o Mocreia Fiquei, filho Fiquei, bocuema, rapaz Já derrubei o gancho aí, meu irmão Ahahahah Tanto pra cá Deve ter, né? Olha aí, ó Ele não escapou Não escapou? Não, ele botou no chão Ele não escapou Bocou, uema Cara doida Cara doida Ele ficou pra trás É oi, oi Ai, ai Ai, ai Ah, 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 ah. Fazendo aqui, só com o Ema. Para, para. Dois aqui não dá certo não. Não dá certo não. Não dá certo não. Ah! 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 um 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 Não, não, não. Oxi! Tá louco, infeliz? Bucuma é uma fedorenta! Oxi! 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 Ai! Lá, 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 velho! Oxi! 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 Bucuma! Oxi! 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 Só leva um caceta, David King! Morrer logo cedo! CEDE! Oxi! Ué! Burris! Fazer aqui, velho! Tá ligado? Só levando caceta, velho! É osso! Deixa ele no chão! O que tá fazendo aqui? Ele no chão, ele tá preocupado com a doidinha lá, correndo atrás dele. Só levando lá, ele. É difícil, mas... Vamos tentar... Nunca... Tu é burro ou se faz? Ah! Vai pra lá! Burris! Não! Não! Aí ele pode estar aí chorando! A questão tá muito fraco, velho! Os caras caem feito banana! Banana podre! Tem que tomar todo cuidado aqui, velho! Tem que tomar todo cuidado aqui, velho! Puxou pra lá! Ela vai cair! Ali ela cai! Não tem dúvida! Essa ele vem aqui! Aí não! Toca era não! Vai ter o caceta na doidinha ali, velho! Tô se tá nesse troço! O mais é possível! Tchau! Tão demônio! Tchau! Tão demônio! Tchau! Puxou tchau! Vamos dar uma casada de medo! Depois eu volto pra lá velho Não é porque ele corre muito né Aí ele consegue Como é que eu falo Consegue Monitorar Os geradores Sai voando feito um superman Quer ver Tem que terminar logo aqui Porque aqui já não tem mais nada Não tem palete Não tem nada velho Tem que terminar logo aqui Passar direto Deixa eu meter a cara ali Então um jeito é correr pra cá Puxa ele pro ônibus Puxa pra lá e puxa pra cá Pandemônio O bom é isso porque se ele errar A corrida dele Aí o cara corre Como se fosse no contraponto Entendeu? Ao contrário O homem é bom demais Mas ele perde um tempo da molesta velho Perde Pense num tempo que ele perde O maceto desse doidinho Um dos macetos é esse velho O cara não pode ter medo Entendeu? De confrontar ele Quando ele vem correndo com uma serra Feito uma Feito uma gazela Desgovernada Desgovernada Quer ver? Eu acho que ele vai vir aqui Não vai não Ele tá fazendo aqui velho Deixa eu ver se ele vai vir O cara corre ao contrário Velho Ó Ele é um caceta ali Corre pra lá Corre pra cá Entendeu? Nesses macetezinhos aí Ele vai se lascar velho Porque ele Ele tá só fazendo isso Ele tá querendo monitorar o gerador Mas não tá conseguindo Porque enquanto um termina de um lado Ele veio nesse Aí terminaram ali Aí eu acho que ele vai naquele Ver se o pessoal ainda tá lá Não é saindo de lá Aí isso aqui já tá sendo feito Mas Se lascou Aí aqui Aí tu corre por aqui Tá ligado? Essa partida foi Foi boa Foi boa Poderia ter sido mais engraçada Eu gosto Quando é engraçada Principalmente quando é esse doidinho aí Aí aqui é bom Agora já vai ficar monitorando o portal Vou deixar aqui Vou deixar aqui 9 e 9 Abriram lá Já abriu, né? Poxa Os caras não esperam não Caiu longe do portal Não foi? Vamos ver se a gente salva Vamos tentar É nessa brincadeira Que eu acabo morrendo Entendeu? Eu poderia ter escapado Tudo mais Eu prefiro não escapar Eu prefiro ir lá salvar Vixe, salvou Pelo menos um final feliz, né? Esse negócio aí Engraçado Esse assassino Eu faço isso Entendeu? Eu vou dizer o porquê Ah, mas o cara é burro demais O cara é burro demais O cara poderia ter ficado longe do armário Aí é que tá Aí é que tá É um detalhezinho Bem pequenininho Ora Eu penso como se o assassino estivesse pensando, né? Então eu me coloco no lugar do assassino Tá na perseguição lá Você viu que ele perseguiu, né? As pessoas ali agora Que a doidinha escapou da morte Não sei o que e tal Aí ele começou a perseguir Aí chegou lá no portão Pronto Nesse meio termo Eu fiz o barulho do armário Entendeu? Aí ele não Ele não se toca Ele acha que Eu não tô chamando a atenção dele Entendeu? É É diferente de você De o assassino tá ali por perto Né? Ali Sem fazer nada Tá só olhando Pra ver se você acha alguém Aí você faz o barulho do armário Entendeu? Aí A probabilidade dele pensar Que você tá querendo Chamar a atenção dele É grande Entendeu? Aí ele vai Né? Tipo Poxa Eu não achei ninguém aqui Um doidinho ali Bem perto de mim Fez a zoada no armário Então eu vou tomar cuidado Que pode ser a pancada de armário Entendeu? É Nesse caso aqui Ele tava perseguindo as pessoas Tava cheio de pessoas ali Três pessoas, né? Três Aí Eu fiz a pancada de armário Eu fiz o barulho no armário Entendeu? O barulho Aí ele Tipo assim Isso faz com que o assassino Ele Não identifique Esse Essa armadilha Que eu criei pra ele Entendeu? Fica mais difícil Pronto Ele Eu fiz de novo A zoada Né? Aí ele Né? Se tocou Aí foi lá E levou a porrada Achando que Que não era pra ele Esse barulho Entendeu? É É assim É um truquezinho Agora tem que tomar um pouco de cuidado Porque Se pegar um cara muito mais esperto Que não queira saber de nada Aí ele vai Vai Desconfiar muito Entendeu? Mas é isso aí Deu certo Então É o que falei Valeu gente Forte abraço Fui